A resolução da questão 3, que foi a questão de prova do discurso de engenharia agroindustrial, é uma questão que envolve variação em pontos de estado. Então a gente tem diversas condições em que o ar se encontra, a mistura, a ar-vapor se encontra, e o problema aborda justamente essa variação de condições. O problema diz o seguinte, ar atmosférico inicialmente a 25 graus e 40% de umidade relativa, que a gente vai chamar de ponto A, é aquecido até 60 graus Celsius. Esse é o ponto B. Nesta condição, a corrente gasosa entra em um secador e sai saturado. Que informação importante. O secador não é o secador do ar, é um secador de materiais sólidos. de materiais sólidos úmidos, que a gente vai chamar de ponto C. A corrente resultante que sai do secador é novamente aquecida até 70 graus. Esse é um novo ponto de estado, ponto D. Esta corrente, o ponto D, entra em contato com a água, onde é umidificada. Também aqui informação importante. De modo que ao final da umidificação, que a gente vai chamar de ponto E, a corrente gasosa apresenta uma entalpia de aproximadamente 213,5 quilojoules por quilo. A informação dada no problema é que esta entalpia é sem correção. É uma entalpia que foi retirada da carta psicométrica na condição de saturação. Essa corrente, ela então é resfriada até a saturação, que a gente vai chamar de ponto F. O problema pede, determine as propriedades do gás, umidade absoluta, umidade relativa, entalpia, temperatura do bulbo úmido e volume específico nos pontos B, E e F. E para cada 18 metros cúbicos por segundo de ar úmido, calcule a taxa de transferência de calor total necessária para realizar a operação entre os pontos B e E. Então, para resolver esse problema, a grande chave da questão é identificar onde se encontra na carta psicométrica cada um desses pontos. Então, a gente tem seis pontos que precisam ser descobertos. Cada ponto serve de referência para o próximo, para o ponto subsequente. Então, a gente, antes de chegar no ponto F, a gente vai ter que identificar os pontos A, B, C, D e E. Resolução do problema. O ponto A, a questão, fornece dados para que a gente identifique o ponto A. Então, a gente tem duas variáveis que nos servem para identificar o nosso ponto de estado A. Então, o ponto A é o ponto obtido a 25 graus e 40% de umidade relativa. Aqui, se a gente fizer uma aproximação, um zoom, a gente vai ver que aqui a gente tem exatamente 40% de umidade relativa e a temperatura de 25 graus. Aqui, 20, 30, 25 graus. A interseção dessas variáveis fornece o ponto de estado. O problema diz que o ar nessa condição A é aquecido até 60 graus. Aquecimento e resfriamento de corrente gasosa, apenas aquecimento e resfriamento, não altera a umidade absoluta. Então, a gente mantém a mesma umidade nesse deslocamento de A para B. Então, se A, a gente tinha uma umidade absoluta de 8 gramas por quilo de ar seco, ou 0,008 quilos de água por quilo de ar seco, na condição B, a gente vai ter a mesma quantidade de água. A diferença é que agora, essa corrente se encontra com uma temperatura de bulbo seco maior. Essa temperatura de 60 graus é dado no problema. Então, no ponto B, se a gente identifica os valores através da carta, a gente obtém umidade absoluta de 8 gramas por quilo. Umidade relativa, aqui a gente tem 6%, aqui a gente tem 7%, seria um valor intermediário. Lembrando que esse ponto que eu estou demarcando dentro da carta são pontos que se encontram em tamanhos excessivamente grandes para que a gente consiga visualizar na tela. O ideal é a gente fazer o menor ponto possível para que a gente minimize erro de leitura. Entalpia B, a entalpia lida nessas linhas aqui, nas linhas de entalpia. Então, são essas linhas. Entalpia aqui, ó. Então, essas linhas são as linhas de entalpia. A gente faz a leitura aqui, ó. Só que esse valor, ele vai me fornecer a entalpia na condição de 100% de saturação. Porque as cartas psicométricas são construídas onde os valores de entalpia são para 100% de umidade relativa, a condição saturada do ar. O ar aqui, qualquer ponto distante dessa linha de saturação, está com umidade relativa abaixo de 100%. Então, em função disso, a gente precisa fazer a correção dessa entalpia. Como é que a gente faz isso? A gente tem linhas de correção de entalpia, ó. Menos 2, menos 3, tá? A gente tem aqui menos 1,5, menos 1. E o nosso ponto, ele, nesse caso, o ponto B, está entre menos 1,5, que é essa linha aqui, e menos 2, que é essa linha aqui. É aproximadamente menos 1,6. Se a gente fizer uma interpolação de curvas, daria um valor aproximado de 1,6 negativo. O valor lido no eixo aqui do nosso gráfico é em torno de 83 kJ por quilo, menos 1,6, que é a forma de corrigir a entalpia, a gente obtém uma entalpia de 81,4 kJ por quilo. A leitura da temperatura de bulbo úmido é na mesma linha de entalpia. Se a gente observar na mesma linha, vai obter aqui um valor aproximadamente 26,5. E o volume úmido seria referente a essas retas, estar entre 0,95 e entre 1. Eu fiz a consideração aqui, uma aproximação para 0,956. Não chega a estar no 0,96. Aqui, gente, o que eu fiz aqui embaixo é o cálculo analítico da entalpia e do volume específico. Então, a gente tem uma equação analítica que leva em consideração a minha umidade absoluta e a minha temperatura de bulbo seco. Isso fornece para a gente a entalpia sem necessidade de correção. Já é o valor real. E o volume úmido também. A gente tem aqui uma equação que vem lá da equação dos gases ideais, que é a função da umidade absoluta e leva em consideração a temperatura. Porém, aqui, temperatura absoluta. A gente precisa considerar, já que ela vem lá da equação de estado. Se a gente observa aqui, os valores estão bem próximos dos valores encontrados no gráfico, na carta. Do ponto C, o ponto C é obtido como? Esse ponto, o ar nessa condição, ele entra num secador e ele vai sair saturado. A gente vai ter um resfriamento evaporativo. E no resfriamento evaporativo, a gente tem umidificação e resfriamento do gás. Então, a gente tem o deslocamento nesse sentido, nessa reta aqui, no mesmo sentido de temperatura de bulbo úmido. A leitura do ponto C fornece 26,5 graus. Como a condição é de saturação, a gente vai ter 100% de umidade. E a temperatura de bulbo seco é igual a de bulbo úmido nessa condição. Para o ponto D, vai existir um aquecimento até 70 graus. Aqui a gente tem 70 graus. E a partir de agora é que vai interessar para a gente. Porque o ponto E é um dos pontos que é pedido no problema, além do ponto B. Como é que a gente chega no ponto E? Diz que o ar nessa condição D, ele entra em contato com água e ele umidifica. Se ele só umidifica, a temperatura permanece constante, temperatura de bulbo seco. E ele tem um aumento da umidade absoluta. E esse aumento ocorre até atingir a condição de entalpia aproximadamente 213,5. Que é esse valorzinho aqui, um valor aproximado. É o que a gente está tratando de gráfico. Então, na condição do ponto E, fazendo as leituras, a gente obtém essas variáveis de umidade absoluta, umidade relativa. Aqui, considerando a correção da entalpia, a gente vai ter uma entalpia corrigida de 211,3 kJ por quilo. Se a gente optar em fazer o cálculo analítico da entalpia e do volume específico, a gente vai obter valores também bem próximos dos valores que a gente obteve na carta. E o ponto E é obtido através do resfriamento dessa corrente. Então, a gente tem essa corrente na condição E. essa corrente de gás vai ser resfriada até a saturação. Aquecimento e resfriamento não tem variação de umidade absoluta. E por esse motivo, a gente vai ter o deslocamento na horizontal até a condição de saturação. Aqui, uma parcela do vapor vai condensar. E a gente, fazendo a leitura desse ponto, a gente obtém estes valores das propriedades. Aqui, comparando o analítico com o gráfico, a gente tem valores muito próximos de entalpia e de volume específico. O item A já foi definido. No item B, pede que seja calculada a taxa de transferência de calor entre os pontos B e E. Aqui está faltando uma variável de vazão mástica de ar, já que a taxa de transferência de calor é a entalpia, um delta H, vezes a minha vazão mástica. O problema fornece a vazão volumétrica de mistura. Então, eu tenho 18 metros cúbicos de mistura por segundo, entrando nesse ponto B. Eu quero avaliar a taxa de transferência do ponto B ao ponto E. Eu tenho duas opções. Ou eu faço uma análise direta, que para mim o que importa é o início, o estado inicial, e o estado final. Eu posso fazer a avaliação de ponto a ponto. A avaliação de variação de entalpia de B para C, de C para D, e de D para E. Vai dar a mesma resposta. Bom, para calcular a taxa de transferência de calor, precisamos, além das entalpias, que nós já definimos no item anterior, da vazão mástica de ar. Como é que a gente faz isso? Aqui a gente tem vazão de mistura. Se eu divido a minha vazão de mistura, da mistura, pelo meu volume úmido, eu vou ter automaticamente a minha vazão mástica, já que aqui a variável de volume úmido é metros cúbicos de mistura por quilo de ar seco. Esse quilo vai passar para o numerador, o metro cúbico vai cortar com o metro cúbico da vazão, e a gente vai ter quilos de ar seco por segundo, já que essa dimensão é em função do tempo de vazão. Dividindo, a gente chega na resposta de 18,8 quilos por segundo. Uma análise mais simplificada que a gente poderia fazer é utilizando o valor do volume úmido. O volume úmido, no ponto B, é de 0,956 metros cúbicos de mistura por quilo de ar seco. Então, em cada quilo de ar seco, eu vou ter 0,956 metros cúbicos de mistura. quantos quilos de ar seco eu vou ter em 18 metros cúbicos de mistura? A gente obtém a mesma resposta. A análise da taxa de transferência, agora a gente tem como calcular. A gente substitui os valores e obtemos o valor de 2.442,1 kV. E a vazão máscica é necessária, já que a entalpia é fornecida para cada quilo de ar seco. Por isso que a gente precisa fazer a conversão para quilos de ar seco por segundo, ou por unidade de tempo. Se a gente fizer a análise ponto a ponto, de B até E, a gente vai ter a vazão máscica que entra no ponto B vezes o ΔH de cada ponto. Eu chamaria de ΔH1 de B para C, que seria a entalpia C menos a entalpia B, mais ΔH2, que seria de C para D, que é a entalpia final menos a inicial, mais o ΔH3, que seria a entalpia E menos a entalpia D. Se a gente observar, HD vai cortar aqui, HC corta aqui, e a gente obtém a mesma equação e, portanto, a justificativa de se fazer a análise direto do ponto inicial e do ponto final. Então, aqui finaliza o problema que está finalizado.